Sentar agora eu vou E eu vou Deixa, senta menino não te esqueça Se mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça E deixa, deixa mostrar como ela faz Depois de alguns dias tu vai pra querer Senta agora vai Senta, 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 senta Ai que delícia E eu vou, eu vou Sentar agora eu vou Senta, eu vou E eu vou Sentar agora eu vou Pararate, vou, pararate E eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, vai Senta, eu vou, eu vou Senta agora eu vou Pararate, vou E eu vou, eu vai Deixa, senta menino não te esqueça Se mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça E deixa, mostra como ela faz Depois de alguns dias tu vai Agora é pra você sentar Vai, vai Senta, 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 senta E eu vou, eu vou E eu vou, eu vou Também E já está estourada E que a galera já está curtindo muito O nome da música é Chora Boy E aí